Hoje é dia de experimentar um fast food de marmita. Felipe está completamente viciado no tal do chipoto, cara. Eu vou te falar, cara. Não é a primeira vez que a gente experimenta. A gente já experimentou mais de uma vez. Tá almoçando quase todo dia. É a primeira vez com os baldocinhos. É aquele provamos pela primeira vez ou não. Esse aqui é ou não, com certeza. Porque é um fast food diferente, que ele é um fast food que não vem de hambúrguer, não vem de cachorro-quente. Ele vem de marmita. É uma marmita específica mexicana. Então você pode colocar… É tipo um Subway, né? Sim. A gente vai mostrar pra vocês como é que é. Você vai escolhendo as coisas e formando a sua marmita. Ou no wrap ou no bowl. A gente, como é marmiteiro, a gente vai no bowl. Sabia que ele ia na Coca-Zera-Açúcar, mesmo sabendo que a Sprite daqui é maravilhosa. Não, mas sabe o que acontece? A Sprite daqui, gente. Não, porque como é refil, dá pra poder tomar várias vezes. Sim. E tem essas opções aqui também, ó. É. Essa limonada aqui é bom. Watermelon, sugar high. Esqueci isso daqui. E berry, água fresca. Ó, já pega o tarecinho aqui. Vou pegar quatro, porque eu sei que você também vai comer da marmita. Nós vamos comer de tudo. Aqui, ó. Vai querer a pimenta da minha avó? Não, não, não. Tem gente que fica falando que sou eu que tô querendo comer toda hora. Mas é, amor. Mas chegou lá dentro e fez dois pedidos. Ué. A gente ia pedir só marmita. Ele falou, não, também vamos pedir opção com o wrap. E você se opôs em qual momento? Eu não sei falar inglês. Então não tinha como que eu falar com a mulher assim. Fala comigo em português, amor. Fala tudo, eu não sou seu público do wrap. Não tinha como. Não, era só falar comigo em português, amor. Não, não precisa. Ó, gente, isso aqui é um wrap. Ah, uma hora dessa. Meu Deus, com essa luz parece quase uma barra de prata. A do Silvio Santos é barra de ouro. Não, parece um troço que veio do céu, né? Parece um meteoro. Mas vamos começar pela marmita, que é o principal desse vídeo. Olha que beleza. Ih, gente, tudo iluminado. Não o principal desse vídeo, né? O principal dessa vida, dessa viagem. Porque eu acho que com uns três dias aqui, a gente já não tava sentindo uma vontade de comer alguma coisa que lembrasse uma comida, um arroz, um feijão. E aí foi nos apresentados através de uma amiga. O Chipotle. O Chipotle. Grato. Olha, devo tudo essa amiga. E aí, gente, funciona assim. Você escolhe o tipo de carne, você pode meiar a carne, meio a meio, que foi o que a gente fez, por exemplo. Faz do jeito que você quiser, amor. E eles vão colocando. A média de preço é mais ou menos 11 dólares, 12 dólares, a marmita. Mas como a gente pediu guacamole, que é extra, queijo, que é extra, pra mostrar pra vocês, mas tudo isso aqui, os dois, o wrap mais a marmita, mais o refri gerante, que é refil, saiu 32 dólares. Mas aí é aquele negócio. Pra quem mora aqui, não, quem mora aqui é um preço bom. Pra gente que mora fora, vai somar, vai converter. Eu não vou converter, não vou fazer isso comigo, não é verdade? Vamos só pra outra mesa primeiro, que o sol aqui tá demais. Não, e eu não tô nem reclamando, não, porque hoje eu consegui usar meu moletom. Nessa viagem eu quase não tô conseguindo usar meu moletom. Aí o sol vai e aparece. Não sei por que o Felipe compra o moletom, cara. Eu sempre falo pra ele, é uma coisa perdida. Eu amo, gente, olha. Moletom, eu não consigo usar moletom. Eu uso, eu já fico morrendo de calor. Ai, não, eu gosto demais. Vamos sentar aqui que tem sombra. Aí. E tem vento. E tem vento. Aí dá pra usar o moletom. Caramba, tem vento. Mostra aí pra gente. Revela Deus? Revela Deus nos Estados Unidos. Olha pra você. Olha. Ai, meu Deus, não, alface não pode voar. Não pode. Não pode, porque eu sou muito fãs boas. Não, porque eu sou fã de alface. É, não. Amor. Gente, o que é isso aqui? Ai, menino, só vem salada. Não, gente. Não, gente, essa é a primeira impressão só. Porque o negócio é camada sobre camada. De acordo com o que você vai pedindo, ela vai colocando por cima. E aí, por exemplo, a carne, como eu tinha dito. Você pode escolher vários tipos de carne. Nesse aqui a gente escolheu metade frango e metade barbecoa. E na outra, no rep, a gente escolheu carnitas. E aqui por cima, como você pode ver, além do alface, vem guacamole, sal cream, vem um queijo ralado por cima, vem milho. Olha o milho aqui, tá vendo? No profundo do escondido. E quando você pega lá de baixo, ó, tá o arroz e o feijão. Olha isso. Ah, essa é a parte que eu mais gosto. Gente, e eu vou te dizer. Desculpa, desculpa. Às vezes de olhar, a pessoa vai ver uma mistureba muito grande, ó. A carne no meio também. Mas é isso que eu gosto. Mas é isso, parece um grande mexidão. Sim. E sabe, pra quem gosta de comida molhadinha, essa é a comida. Ai, me lembra tanto comida brasileira, desculpa. E o México? Desculpa. Ah, lembra também, mas lembra comida brasileira. É porque é do México. É. Mas lembra comida brasileira. Mas de lá que eles comem guacamole. Sim. É porque lembra o brasileiro. Tira o guacamole daí. Uma comida brasileira, amor. Amor, o lixo, o lixo, o lixo. Se eu tiver que me mudar de novo, eu paro de gravar isso. Não. Você vai gravar sozinho. Não, mas aí eu vou comer sozinho. Essa carne aqui é uma carne com barbecue. Então ela é muito, muito gostosa. Só que a gente pegou metade de frango também, porque o Voz do Alen ama frango. E aí, gente, tem tipo um vinagrete também que você coloca. Sim, lembra muito comida de churrasco, cara. Olha que... Gente, que isso, amor. Vem comida de churrasco? É claro que sim. Não parece que enfiaram uma maionese aqui. Ah, entendi. Que delícia. Pelo amor de Deus. Entendi. Olha a mistureba. Tem carne, tem arroz, tem feijão. Ih, bem-vinda. Tem salada. Amor, eu vou tentar afastar aqui para o pessoal ver. Ó. Abre espaço. Vou abrir espaço. Olha aqui, ó. Abre espaço. Olha o tanto de arroz que tem embaixo. Aqui, ó. Esse aqui já é o frango do Voz do Alen. Tá na metade. E elas colocam duas... Elas colocaram ali duas conchas de arroz, né? É. Teve um que a gente foi e que eu fiquei muito triste, que colocaram só uma. Só uma. Só uma. Lá tava fazendo o negócio contado. Não, e o que acontece é que assim, gente, como é uma comida mexicana, ela por si só já é apimentada. Sim. Só que é uma pimenta e não é de grito da pantera. A gente aguenta. O alho deles mesmo já vem com a pimenta. Só que assim, se você quiser, ainda tem o molho hot, o molho spicy. A gente decide sem. Porque não precisa disso pra vida. Não. Essa aqui já dá um... Já. Essa aqui já dá um rá rá. E eu ainda não sei bem o que que dá esse rá rá rá. É. Se é o... Deve ser o pico de galo. Pico de galo. Que é tipo a vinagrete, né? Mas eu acho que às vezes é esse milho aí, cara. Será? Esse milho que você acha que ele é inocente. Mas não. Eu acho que é esse milho. Olha o vedação de carne. Olha aí. Hum. Que delícia. E a fartura tá vindo, gente, pra poder gravar. Pra vocês. Porque a gente, na maioria das vezes, divide uma marmita. Sim. Porque ela dá pra formar muito... E pra gente bater perna, entendeu? Sim. Aí assim, pra não ficar comendo muito fast food, muita coisa assim, rápida, a gente quando quer... Tá fast food, então você tá sabendo, né? Não, mas tem arroz, tem feijão. Pelo menos dá uma sustância diferente. É uma comida mesmo. Entendi. Aí a gente divide assim, sabe? É metade... O frango fica com voz do além. Metade do barbecô fica comigo. A primeira vez que a gente experimentou esse chipotle, a gente pediu desse jeito aqui mesmo. É. E eu não sei se é o próprio corpo criando uma resistência à bactéria da picância, mas eu não tô... Cada vez eu acho ele menos picante. Sério? Lembra a primeira vez? É a primeira vez. Porque a boca ficou toda assada. E desde a primeira vez a gente pediu sem o spice. Sim, sem o spice. Ó, eu acho que é esse pico de galo mesmo. Eu tô tirando aqui a alface só pra vocês terem uma ideia do molho. Não. Daqui a pouco ele vai jogar isso aqui fora. Não, não, amor, 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 amor. Todo mundo sabe. Não, eu só... Não. Eu só jogo comida fora com comida estragada. Senão eu nem pedia pra pôr. Tu comeu aquela churra toda? Qual? A do mal avaliado? Não tinha condição. Aquele é uma comida estragada. Tu comeu o tema que você não viu todo? Estragado. Olha o tanto de molho que vem aqui, mais o... Olha aqui, isso aqui tudo é guacamole. Não, é suficiente. Aqui é o tanto de molho, mais o... Olha aqui, gente, gente. É uma delícia. Esse aqui não é o mesmo molho, tá? Não. Esses porcos aqui. Um é sour cream e o outro é... Uia, feijão. O outro é molho... Molho branco. Molho branco. Molho de queijo. Tipo molho de queijo. Olha o bastante feijão aqui embaixo, ó. Ô, Jesus, graças a Deus. Se tivesse que pesar isso daqui, dava mais de um quilo, tá? Ah, não. Com certeza, mais de um quilo. Felipe esqueceu de trazer a balança. Não. Como é que traz? Mais de um quilo, com certeza. Eu não sei vocês, mas eu acho que quem gosta da comida separadinha, não vai gostar. Porque, por exemplo, às vezes a pessoa coloca no prato as coisas tudo separadas. Sabe? Aham, sim. Eu nem sou essa pessoa. Tem um primo meu que ele põe até separado em pratos. Sério? Então ele come com um tanto de prato na mesa? Tipo assim, tá comendo bife e batata frita, o bife fica num prato com arroz e feijão, e a batata frita fica no outro. Gente, eu já gosto assim, eu ponho arroz, aí eu ponho feijão em cima do arroz. Aí quando eu ponho estrogonofe, eu ponho a batata palha em cima do estrogonofe. Então eu não ligo dessa coisa de tá misturado assim, sabe? Que às vezes pra umas pessoas... O alface voou. Mas tem aqui mais. Não, mas tem mais aqui. Eu não vou comer esse que tá na pracinha. Ah, é verdade. Não, para. Sabendo como é que ele calcula tudo, cara. Mentira. Mas aí o que que acontece? Pra mim que já como misturado, eu não ligo, sabe? Nem visualmente. Porque às vezes a pessoa, olha, como... Pra eles servirem, como vocês viram lá dentro, vai colocando uma coisa por cima da outra. Sim. Porque é o mesmo esquema do rap que a gente vai comer daqui a pouco. Isso aqui só é num bowl, mas no rap também acaba ficando misturado. E a sua mordida pega tudo de uma vez. E eu tô doido pra ver esse rap. Já já, vocês não podem perder. E sabe o que que é mais legal? É porque como vem assim, ó, igual marmita mesmo, você pode, sobrou, vai levar pra casa e leva na mochila. É praticidade, amor. Isso aí é gostoso mesmo. Ai, tá com fome na escola, tá com fome no trem, tá com fome... Abriu e comeu. Ai, não tem essa palhaçada. Vem o talherzinho aqui, bonitinho. O refrigerante é refil. Você pode pedir o copão, enche o copão e vai levar. Então vai tá alegrando. Vai tá alegrando a mamãe, vai tá alegrando o papai. E é uma coisa que só o Chipoto pode estar oferecendo pra vocês. Você é sócio do Chipoto? O que que tá acontecendo? Eu tô fazendo uma publi velada. O Chipoto, vai pro Brasil. Vai pro Brasil, menino. Vai pro Brasil, bobo. Aí ele tá lá no Brasil, a gente não sabe. Será? Tem Chipoto no Brasil, gente? Eu acho que não. Eu nunca ouvi falar. A gente nunca ouviu falar, não. Vamos de rap? É a primeira vez que a gente tá experimentando rap, né? É, porque a gente sempre pede a marmita. Olha. O rap é a primeira vez. Porque a gente tinha uma impressão... Olha pra você ver como... O que? A gente tinha impressão... Eu não tinha. O que o rap tinha. Que o rap vinha menos. Ah, sim. Mas olha o tamanho. Eu acho que não vem menos, não. Não vem a mesma quantidade, hein? Vem a mesma quantidade. É maior que a minha mão. Gente, parece um pastelão. Olha aqui. Parece um pastelão. Parece um pastelão, não parece? Olha aqui. Olha aqui. Não, o que é isso? É um pastelão. E aí, agora que eu entendi, amor. Porque a mulher falou assim... Double... Eu achei que ela queria... Isso era pra pedir dois, mas não. Double deve ser pra partir pra duas pessoas. Ah, eu entendi que era aquela música da Anitta, da Double Team. Vou partir com a faca de plástico. Ó. Ah, mas vai partir... Olha, parte sim, menino. Tudo pensado. Vai duvidando da faca. Se meu cortador de pizza estivesse aqui, amor... Ia fazer sucesso nessa hora aqui, viu? Ia fazer sucesso. Acabava com isso aí rapidinho. Era capaz dele... Ah, a dificuldade dele. Era capaz dele nem voltar pro Brasil, dele conseguir o green card pra trabalhar no Chipoto. Olha o tamanho. Olha. Olha o... Gente. Gente, pelo amor de Deus. É bolo. É bolo de festa. Que delícia. Olha que delícia. Esse aqui a gente pediu uma carne desfiada, carnitas. E você percebe que é muito legal porque no rap ele acaba se misturando. Vira tipo uma espiral, né? Sim, gosto. É uma proposta diferente de comer. É um rocambole, né? É um rocambole. É um rocambole. Exatamente. Quer começar? Não, vem em mim. Cuidado com a camisa branca. Gente, olha isso. Que meu moço, cara. Cuidado com a camisa branca. Como que come isso? Ai, gente. É molhudo. Molhudo. A única coisa que tem seca aí é o próprio rap. Não é? É a única coisa que tem seca. Eu não sei se vocês já comeram abacate com comida. Mas assim, não é uma coisa que é tão comum, né? A gente comeu... Mas o guacamole não é abacate, né? É. Ele é misturado com várias coisas. Ah, mas tem abacate. Abacate puro com comida? Não, tô falando aqui o guacamole. Ah, sim, sim. Porque o que acontece é que você... A gente comeu lá na Argentina, no pão. A gente amou no café da manhã. Sim. E agora, comendo assim, parece estranho, mas não é, gente. Casa demais. Não é, gente. É. Hum? É. É porque o abacate puro, aí eu tenho... Mas aqui é o abacate puro, amor. Desculpa. Não, esse daí não é abacate puro. Esse daí é guacamole. É, né? Diferente. O guacamole é temperado, tem sal. Agora, abacate puro não vem pra cima de mim, não. Ah, eu gosto do mesmo jeito. Não aturo. Aqui, eu comprei uma bisnaga. Pergunta pra vocês do além. Uhum. Acendi uma bisnaga de abacate, colocava no pão, no café da manhã. Comeu sozinho. Que delícia. Comeu sozinho. Que delícia. Amei, amei. Aí perde a oportunidade de comer alguma coisa comigo, de fazer uma coisa, ai, romântica. Perde a oportunidade. Por causa do abacate. É. Aqui, a gente vai levar isso pra casa. Uhum. Isso daí vai durar dois dias, tá? Vai durar dois dias. Contando com hoje. É, porque a gente tem que gravar coisa ainda, aí a gente vai comendo durante a gravação. Uhum. Então, isso daqui vai durar dois dias. Mas o que que acontece? Posso dizer que a experiência do rap é muito diferente. Muito diferente. Apesar dos ingredientes serem praticamente o mesmo. Eu prefiro garfifaca. Eu prefiro o bowl também, a marmita. A marmitinha, olha. Porque é aquele negócio que a gente já comentou no canal. A ordem dos ingredientes altera no final. Altera o resultado, sim. Altera. É. E aí, quando você vê na marmita, na marmita, ai, sei lá. É, aqui eu não fui muito fã do rap, da massa em si do rap, sabe? Uhum. Não fui muito fã. Eu acho que tem o lance também da marmita acabar, que ela deixa você pegar a quantidade que você quer no rap, a mordida. Lembra, a cabeça vai mais pra um sanduíche, né? Uhum. Ela não vai pra uma refeição. Uhum. É coisa da cabeça mesmo. Não, faz sentido. E o que eu não gostei aqui também foi que aí a gente pediu arroz branco e aqui a gente pediu arroz integral. Só pra diferenciar, sabe? E esse arroz integral aqui ficou meio duro. É. O arroz branco é melhor. Não sei não. A gente também pediu feijão preto nesse e feijão branco nesse. E eu prefiro preto. Eu também prefiro. Feijão preto. Quem é do Rio, amor? Tradicional isso daí. Vou fechar aqui, tá? Aqui onde a gente veio parece que é uma universidade. Então tem tipo um centro comercial com vários restaurantes aqui, né? Sim, muito bom, né? E aí, gente, vou dar uma dica pra quem vai fazer viagem. Eu acho que serve pra qualquer viagem, mas vou dar nas nossas experiências na Argentina e agora aqui nos Estados Unidos. Diga. Sempre anda com uma mochila, porque você sai pra bater perna de manhã e volta à tarde e aí você carrega água aqui dentro, já coloca um remédio pra dor de cabeça, um dor flex pra dor muscular. No nosso caso, a gente também carrega coisa que a gente vai gravar, né? É, a gente carrega o material, coloca microfone e tudo mais. Então é sempre bom e ter um espaço pra poder carregar comida. Porque às vezes, como é nesse caso, por exemplo, teve o restante da marmita, a gente vai levar pra casa pra não precisar ficar carregando na mão. E sempre quando você for num restaurante, dê preferências pra bebidas refil. Porque olha aqui, ó, a gente foi lá, encheu de novo, porque aí você vai bebendo. Porque, por exemplo, na Argentina e aqui nos Estados Unidos, a água não é igual tem na casa da Argentina e no Brasil, que a maioria das pessoas tem ou filtro de barro ou filtro mesmo. Não, você tem que ficar comprando água. Sim. Então, além de ser um saco, acaba sendo custoso, porque você vai gastar um dinheiro que você ia gastar, gastar com água. É, e tem aquela outra dica que tu falou que também ia dar. Qual? Que o Felipe aqui, ele pega esse copo aqui de refil, que fica usando todos os dias. Mentira, mentira, ele fica falando esse negócio toda hora. Lá no Instagram e aqui, aliás, lá no Instagram, no arroba valeapena.oficial, tá saindo conteúdo exclusivo, ainda. E lá, Voz do Além é materializado. Então, vocês dão uma olhada lá, porque ele tá muito blogueirinho, tá? Dando fechação, né? Tá fazendo, mostrando como cuida do cabelo, mostrando como cuida da pele, contando fofocas e tudo mais. Não, fofoca eu não gosto. Fofoca, porque ele é fofoqueiro, vocês sabem. Então, vocês também sigam a gente lá. Tem uma playlist aqui só dos vídeos dessa viagem dos Estados Unidos. Assistam também a viagem do ano passado, que foi na Argentina, que foi uma delícia de fazer. Sim. E a gente se vê quando, Voz do Além? No próximo vídeo. Um beijo.